O que é o projeto de lei nº 1775, 2015, do Poder Executivo, que dispõe sobre o registro civil nacional e das outras providências? Convido os palestrantes, doutor Eduardo Ramos Correia Luiz, diretor da Associação de Registradores Pessoais Naturais do Brasil. Convido o doutor Rogério Portugal Bacelá, presidente da Associação dos Notórios de Registro do Brasil, a Noreg. Convido o senhor Antônio Marcel Aguiar Filho, presidente da Federação Nacional dos Profissionais em Papiloscopia e Identificação, FENAP, também para tomar assenta a mesa. Encontra-se à disposição dos deputados a ata anterior. Eu peço a dispensa. Fica aprovada a ata anterior. Expediente aos senhores parlamentares. Informe que foram recebidos os seguintes expedientes. Mensagem eletrônica da senhora ministra Nancy Andrei, corrigidora do Nacional de Justiça, informando que não participará da audiência de hoje por absoluta impossibilidade de compatibilização da agenda por se encontrar em sessão plenária no Conselho Nacional de Justiça. Fica uma data posterior a ser também a comunicação do nosso relator, o deputado Júlio Lopes, que se encontra em missão acompanhando o presidente desta casa, Eduardo Campos. Eduardo Campos, não, Eduardo Cunha, mas que estão logo, mas deve estar retornando ao Brasil no dia de hoje. A hora do dia tem a presença já para discutir os temas, conforme os convidados já na mesa, doutor Rogério Portugal Bacelar, Antônio Maciel Aguiar e Eduardo Ramos Correia para suas exposições. O primeiro exposidor é o senhor Eduardo Ramos Correia, Luiz, diretor da Associação Nacional de Registradores Nacionais Naturais, que dispõe de 20 minutos para a sua exposição. Boa tarde a todos. Presidente, muito obrigado pelo convite. Quero cumprimentar aí os demais parlamentares da comissão, cumprimentar meu presidente Rogério Bacelar, da Noreg Brasil, e o doutor Antônio Maciel, aqui pela FENAP. Peço já, por gentileza, ao operador que coloque aí o nosso slide, são muitos pontos a tratar e o tempo é curto. Então, vou tentar ao máximo o seu objetivo na apresentação disso. Por favor, o slide seguinte. Bom, já de início, eu apresento aos senhores, até para que a apresentação fique um pouco mais didática, os cinco pontos que o Registro Civil Brasileiro considera nesta fase do debate como relevantes para a reflexão. Primeiro, que nós consideramos inclusive mais grave, inclusive a exposição como um todo será em cima desse primeiro ponto, é a substituição do nome do projeto para identidade civil nacional ou eventualmente aproveitar o próprio nome do CPF, que é Cadastro de Pessoa Física. E nós vamos justificar com os slides seguintes o porquê dessa afirmação. Segundo, é o aproveitamento do CPF de fato como um número-chave para a documentação pessoal dos brasileiros. Isso porque a sociedade já o elegeu, né? Então, acho que nós não temos, como eu percebo isso, nós não temos sequer o direito de escolher um outro nome. A lei foi feita para os homens e não os homens para as leis. E a sociedade espontaneamente, se os senhores agora saírem com essa mensagem e começarem a perceber no seu dia a dia a presença do CPF, os senhores ficarão realmente impressionados o alcance com o qual a sociedade já o escolheu. Nós defendemos a integração dos órgãos de identificação civil dos Estados, do Distrito Federal e da União, na figura do TSE, vindo a trabalhar aí com a identificação. Não somos contra uma identificação unívoca. Isso, inclusive, facilitaria muito e facilitará muito o nosso trabalho. Nós defendemos, obviamente são ajustes no projeto, sob a ótica dos diferentes setores. Nós defendemos também o aproveitamento da capilaridade dos serviços do registro civil para a coleta biométrica em cooperação. Não é atribuição do registro civil atuar na coleta biométrica, mas ele tem uma capilaridade inigualável. E não custa absolutamente nada para o Estado. Por que não aproveitar essa capilaridade para fortalecer as instituições que já atuam com identificação civil? Nós defendemos também que o órgão diretor, e aí indicamos aqui o Conselho Nacional de Justiça, pois não conseguimos identificar em outro órgão essa capacidade, porque o Conselho Nacional de Justiça ele já tem uma composição republicana. Ele tem conselheiros indicados pela Câmara dos Deputados, pelo Senado, Ministério Público, Ordem dos Advogados do Brasil, Poder Judiciário. Então, seria uma forma de você ter estabilidade e segurança num projeto dessa dimensão. slide seguinte... Ah, já está, já está. Mas por que, afinal de contas, um projeto sobre identidade não pode se chamar registro civil nacional? Esse tema não é novo. Ele foi enfrentado no projeto de lei do Senado número 32 de autoria do senador Pedro Simão. Inclusive, consta nos autos a seguinte afirmação. Para a população brasileira, a expressão registro civil não deve ser utilizada em conotação à cédula de identidade civil, para que se faça exata e expressa referência aos documentos de identidade e não aos registros de nascimento. Qual a diferença, afinal, entre o registro civil e a identificação civil? O registro civil, ele está posicionado nas ciências jurídicas, enquanto a identificação civil, ele está posicionado nas ciências exatas. Está mais próximo daquela análise pericial dos papiloscopistas. O registro civil, ele tem a função de prestar orientação jurídica e consolidar direitos através dos registros públicos. Isso para que os desiguais, e somos todos desiguais, possam ingressar no Estado formal com isonomia, em que pese as suas angústias pessoais, os seus dramas pessoais e familiares. Vejam, se um pai não quer reconhecer uma criança, é dever do registrador civil notificar esse pai, tentar conhecer as causas e as razões que o levam a estar negando aquele direito da personalidade, tentar persuadi-lo para que reconheça isso. É uma atividade, portanto, jurídica. O registro civil, ele não é um instrumento. O registro civil, ele é um direito em si. Isso está no Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos da ONU. E qual o papel da identificação civil? E eu já peço até, Vênia, por qualquer equívoco, a quem é especialista em identificação civil, vejam, são áreas totalmente diferentes que, até para conceituar a área do colega, eu certamente posso cometer algum equívoco. Nós vemos a identificação civil como uma atividade responsável pela vinculação de corpos humanos a um conjunto de dados previamente cadastrados. E, obviamente, as aplicações que essa atividade acaba oportunizando. E eu disse cadastrados, porque registro e cadastro têm conceitos radicalmente diferentes. O registro, ele é matriz, ele é fonte de uma informação, ele é perpétuo, ele é único. Se fala no registro único, mas o registro já é único. O presidente Rômulo se chama Rômulo porque consta no registro de nascimento e não porque assim consta na sua identidade. Obviamente, a sua identidade faz prova de que o nome dele é Rômulo, mas é Rômulo porque consta no registro de nascimento. Aquela é a matriz da informação. O uso do nome registro civil leva, inclusive, à inconstitucionalidade do projeto. O artigo 121 da Constituição Federal diz que, apenas por lei complementar, podemos dispor sobre organização e competência dos tribunais, dos juízes de direito e das juntas eleitorais. Ora, se o registro civil é um serviço auxiliar da organização judiciária dos tribunais de justiça dos estados e do Distrito Federal, como eu poderia, através de um projeto de lei ordinária, retirar um serviço que é da organização dos tribunais de justiça? Consta lá das varas de família, dos serviços do registro civil, das varas criminais, ele pertence à organização judiciária dos tribunais. Não estou entrando nem em mérito em relação à questão eleitoral. Estou focando na impossibilidade em relação à organização judiciária dos tribunais. O Supremo Tribunal Federal, inclusive, decidiu, na DIN 2415, que utiliza como parâmetro o artigo 236 da Constituição Federal, que o Poder Judiciário fiscaliza os serviços notariais de registro, mas não os presta diretamente, pois não versa sob litigiosidade. O mundo caminha para a desjudicialização. Como nós vamos pegar um serviço de registro civil e encaminhar, com todo o respeito que temos ao Tribunal Superior Eleitoral, ninguém está discutindo a competência e a capacidade do órgão, mas nós vamos submeter agora uma atividade administrativa extrajudicial ao Poder Judiciário para ser executada por seus servidores, que foram habilitados num concurso público para processar feitos. Então, essa questão tem que ser analisada. E tudo isso por causa do uso do nome. Só podem ser alteradas por leis de iniciativa dos tribunais de justiça, dos Estados e do Distrito Federal. Diversas instituições reagiram a um projeto com este nome. Se nós analisarmos todas essas notas técnicas, veremos que o uso do nome é o que estarta essas reações. O Ministério Público do Rio de Janeiro, por exemplo, olha, mostra-se preocupante, o projeto na forma que se encontra não se apresenta claro a respeito do impacto que trará na legislação em vigor, exigiria a lei complementar. O projeto, portanto, carece de clareza. Os delegados de Polícia Federal, inclusive, apresentaram vários outros pontos. Afronta o Pacto Federativo, controle da sociedade por órgão central, controle eleitoral pelo Poder Executivo, sessão de dados brasileiros, a iniciativa privada, inclusive estrangeiras. E se posicionaram, por conta desses aspectos, contra o projeto 1775, mas manifestaram apoio a outros dois projetos que prestigiam o CPF. Vejam, nenhuma instituição é contra uma identificação unívoca. Ninguém em sã consciência vai defender que isso não seja aprovado. O que se quer é em qual caminho, qual estrada que isso será feito. Já foi mencionada a Carta de Curitiba, onde os presidentes dos tribunais de justiça de todo o país, por unanimidade, externaram frontal oposição à aprovação, pois vulnera o artigo 236 da Constituição Federal, interfere na segurança jurídica do cidadão. Mais recentemente, a Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro, nota de repúdio, o projeto apresenta uma série de inconstitucionalidades e inconvenientes prático-operacionais, ofende o Pacto Federativo por transferir competência originalmente do Tribunal de Justiça dos Estados para o TSE, inúmeros inconvenientes práticos que podem causar prejuízo à sociedade brasileira e magistratura estadual, colégio permanente de corregedores dos tribunais de justiça, manifestar frontal contrariedade a transferência das atividades de registros públicos a outros órgãos, PL 1775, repudiar qualquer tentativa de interferência nas atividades das corregedorias estaduais. E aí eu convido os senhores para que demos um passo atrás, para dar muitos passos à frente. O que motivou o PL 1775? E eu aproveitei aqui slides do ministro Afife, cuja apresentação nós gostamos muito, aonde ele indica alguns países, dentre eles o Brasil, e o volume de documentos que esses países têm. Então o Brasil teria 20 documentos, e detalhe os 20 documentos. Nós percebemos que um desses documentos é a certidão de nascimento vinculado aos tribunais de justiça. Outros dois são vinculados ao Estado, que é a identidade e a carteira de habilitação. E todos os outros 17 documentos são federais. Nós precisaríamos, talvez, de uma simplificação apenas dos documentos federais. E não de todos os documentos. Como é que ministérios não se entendem? Cada um tem o seu cadastro, cada um tem isso, e agora vamos mudar todo um sistema. No slide seguinte, por favor. Registro de nascimento é o serviço menos burocrático do país, segundo o Ibope. Brasil é destaque em relatório mundial da Unicef sobre combate ao subregistro. Brasil foi um dos países que mais avançou no combate ao subregistro de nascimento em todo o mundo. E aqui, um gráfico da redução. Logo, o registro civil é simples. Aproveitando também o slide da Secretaria de Microempresa, que está divulgado na internet, porque ele é fácil, ele é rápido, ele beneficia milhões e é uma unanimidade. Este é o registro civil. E o que é complicado? São 17 cadastros do governo federal, trabalhosos, lentos, prejudicam milhões e são polêmicos. Será que o Brasil precisa de uma base centralizada ou de uma busca centralizada? E aqui eu antecipo que eu sou ex-delegado da Polícia Federal. A Polícia Federal, por exemplo, ela precisa de uma busca centralizada. Ela não está preocupada com uma base centralizada. Aliás, se nós tivermos uma base centralizada e ao longo da história ocorrer um vazamento, sem querer, de noite, um, isso é irreversível. Se nós temos bases descentralizadas, mas com uma ferramenta, CPF, por exemplo, para que localize essas bases, eu acho que nós teríamos um sistema que atinja a mesma finalidade, porém, bem mais seguro. É como nós vemos. Mas é uma opção da comissão. Isso aí, não somos especialistas nesse assunto. Acho que exigiria aí uma reflexão maior. Se discute muito o impacto no modelo de registro civil, mas o impacto nas outras instituições que interagem diuturnamente com os oficiais de registro civil. Eles fazem parte de um sistema local. Interagem com o Ministério Público, com os juízes estaduais, interagem com as defensorias públicas. Qual vai ser o impacto? Agora, já que vai ser um serviço federal, vai ter que ser, então, a Defensoria Pública da União? Tem capilaridade para isso? Em que PES seja uma instituição que merece todo o nosso apoio? O Ministério Público vai ser o Ministério Público Federal? Serão agora os juízes federais que vão decidir retificações de registro, etc. E uma ordem de um juiz de família estadual dirigida ao Tribunal Superior Eleitoral? E o Tribunal Superior eventualmente discorde? Porque nós discordamos frequentemente e submetemos para a decisão do juiz local. Uma divergência entre uma ordem de um juiz estadual e a justiça eleitoral. Quem vai diria isso? Supremo Tribunal Federal? Vejam, são questões que não depõem quanto ao projeto, depõem apenas quanto ao uso do nome registro civil no projeto. A substituição desse nome anula todos esses questionamentos. Acesso e disponibilidade. Slide seguinte, por favor. O registro civil hoje possui 10.121 pontos em endereços distintos. E aí, obviamente, incluímos não só os 7.000 e quase 8.000 serviços de registro civil de sedes, mas as unidades interligadas, os postos avançados também em maternidades que não foram convertidos, os postos avançados descentralizados. E a justiça eleitoral, tivemos o trabalho de contar no site dos TREs do país, possui exatos 2.489 pontos. Por quê? Possui 3.000 e qualquer coisa de zonas, porém muitas delas no mesmo endereço. Por exemplo, de Manaus, que tem, não sei se são 10 ou 13 zonas, mas no mesmo prédio, são portas diferentes. E aí, claro, capilaridade pressupõe distribuição pelo território. O registro civil funciona em todos os dias do ano, sábados, domingos, feriados municipais, estaduais, nacionais, e é imune à greve. Porque cada serventia é um núcleo trabalhista próprio. E durante a tramitação desse PL, inclusive, enfrentamos uma greve, não sei se ainda está, da própria justiça eleitoral, o que viabilizaria a prática de atos. Fiscalização e controle. O registro civil, ele é extremamente sensível, ele precisa ter um controle muito aperfeiçoado. Não um controle tecnológico apenas, ele precisa ter um controle humano. Você tem diversas instituições que realizam esse controle. Você tem um controle interno, que é pelo próprio oficial, que presta um concurso público específico, ele é habilitado para isso, e responde civil, criminal e administrativamente pelos atos que pratica. Ele tem um controle externo imediato, pelas instituições locais, Ministério Público, o Poder Judiciário, o próprio usuário, a Ordem dos Advogados do Brasil, são todos provocadores. Ele está no mesmo nível do usuário. Existe um controle externo também imediato, que aí pertence à Corregedoria Regional, à Corregedoria dos Estados, ao Conselho Nacional de Justiça. E na Justiça Eleitoral? A Justiça Eleitoral, ela não possui controle externo. Hoje, um único órgão exerce, que é o Conselho Nacional de Justiça, mas pela nova lei orgânica da magistratura, cujo anteprojeto está em discussão no Supremo Tribunal Federal, retira o controle externo do CNJ, de apenas um tribunal do país, além do Supremo, obviamente. É exatamente o Tribunal Superior Eleitoral. Entendo até como necessário, pela atividade fim do Tribunal Superior Eleitoral, tem que realmente ter uma blindagem, mas no momento que ingressa o registro civil para essa atividade, essa blindagem se torna um problema. O Brasil, ele segue o modelo de Portugal, Espanha, Alemanha, onde o registro civil não se confunde com a identificação civil. São atividades distintas. Inclusive, hein, presidente, inclusive, a ideia que vem sendo defendida pelo nosso relator, do CPF, não é apenas promissora, mas ela é respaldada na própria Europa. O CPF, que lá se chama NIF, Número de Identificação Fiscal, é o número de identificação, utilizado como identificação. Então, isso é um sucesso no mundo, não apenas em termos de expectativa, se for adotado aqui na comissão, mas há muitos modelos a serem mostrados. Foi levantado também, e aí nós tivemos o cuidado de perseguir, de que esse modelo do texto original se refere à Venezuela. Nós tivemos o cuidado de pesquisar isso, e eu diria que é até um pouco injusto dizer que esse modelo é venezuelano, porque o modelo venezuelano respeitou a Constituição da Venezuela, porque o Hugo Chávez teve a cautela de alterar a Constituição Federal para juntar o Registro Civil no Poder Eleitoral, lá recebe esse nome, antes de apresentar um projeto de lei chamado Lei do Registro Civil Nacional da República Bolivariana da Venezuela. Inclusive, no seu artigo 35 dessa lei venezuelana, diz que os registradores são funcionários de livre nomeação e exoneração, lá chama remoção, vinculados ao Conselho Eleitoral. E eu chamo a atenção a um outro projeto de lei, 1761, que tramita nesta Casa. que cria cargos em comissão, logo de livre nomeação e exoneração, no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral, para implantar e gerir o Registro Civil Nacional. Implantar e gerir é o que nós fazemos. No plano prático, nós enxergamos que são cargos em comissão de registradores civis. Esta é a leitura, e esta é a leitura que está sendo feita pelos Tribunais de Justiça do país, que são os aplicadores dessa lei quando ela vier a ser publicada. Ora, se o Poder Judiciário está interpretando desta forma, por mais que não seja a nossa intenção, a intenção certamente dos seus autores, esse nome precisa ser alterado, a não ser que seja para perseguir este resultado, porque o aplicador da norma já está enxergando desta maneira. Aqui, apenas para os senhores terem ciência, temos um piloto no Estado do Rio de Janeiro de parceria entre o Registro Civil e a Identificação Civil. Lá o nome é Projeto Novo Cidadão, é uma parceria do Governo do Estado, Tribunal de Justiça, da ARPEN do Rio de Janeiro, que é a ARPEN Brasil, e do DETRAN, quem faz a Identificação Civil. Onde esse piloto está funcionando, são algumas maternidades, a criança já sai com a certidão de nascimento e com a identidade. Existe uma discussão em relação à dificuldade da coleta, porque apesar de ter realmente a digital, da atiloscópica, a impressão da atiloscópica, mas o que nos foi passado e a experiência está mostrando é que, acho que é Live Scan o nome do equipamento, se ele tiver uma resolução acima de 600 EPIs, alguma coisa assim, essa questão acaba sendo superada. E o resultado está sendo muito proveitoso. Isso abre novas possibilidades, obviamente. No momento que nós temos um scanner que pode, através de um EIFES, e tem que ser um EIFES, já comprovadamente testado na pesquisa 1 para N, ou seja, uma digital em face de toda a base de dados, que é o N, e não apenas um EIFES 1 para 1. Me diga se essa digital é do Eduardo, sim ou não. Não, tem que ser uma digital e a quem pertence esta digital, inclusive é o que a perseguição criminal precisa, é um EIFES, já comprovadamente testado 1 para N, como é, por exemplo, do Detran do Rio de Janeiro. No momento que nós temos essa possibilidade, outras funcionalidades acabam surgindo, como, por exemplo, atuar na identificação de pessoas desaparecidas, uma senhora com Alzheimer pode ser conduzida por um guarda municipal ou um policial militar até o cartório onde coloca a sua digital e essa varredura permitirá dizer quem é esta senhora. Isso pode fazer toda a diferença. Não é novidade que a ARPEM já tem convênios firmados com a Receita Federal para operacionalizar o CPF no registro de nascimento, e a nossa ideia é que isso se estenda inclusive aos demais atos o que vem a contribuir. Não vai dar tempo naturalmente de fazer uma apresentação do resto, então eu vou encerrar por aqui, mas nos slides seguintes, posso dar uma... posso provar mais uns dois minutinhos aqui, presidente? Posso? Por favor, o slide seguinte, é a rede de proteção que o registro civil dispõe hoje e que poderia contribuir muito com essa identidade civil nacional do Tribunal Superior Eleitoral ou do órgão que veio a praticar. O registro civil está nas maternidades, o registro civil já possui uma central eletrônica nacional e internacional para que um brasileiro no Japão possa tirar sua certidão lá de Epitácio Holândia do Acre e vice-versa. O registro civil inicia um piloto, iniciou esse ano no IML, são 700 óbitos por mês, os familiares não precisam mais se deslocar ao cartório, no IML do Rio de Janeiro é o primeiro piloto. O registro civil realiza ações sociais, o registro civil realiza casamentos comunitários, ou seja, para aqueles que são hipossuficientes e têm dificuldade e hoje, para você ter a isenção de emolumentos no registro civil basta você declarar que não tem condição. Apenas isso. O registro civil leva a cidadania para o sistema prisional, isso foi um projeto que começou com o Recivil, que é a nossa filiada, filiada da Arpen Brasil e fez uma parceria com o DEPEN, que é o Departamento Penitenciário Nacional, estamos levando isso para o país inteiro também. O registro civil presta atendimento itinerante, as ações sociais normalmente em sábados, domingos, feriados, são os dias que o trabalhador pode se deslocar. O registro civil presta orientação jurídica à população diariamente, somos conselheiros e orientadores de direito de família, direito ambiental, tudo que aflige aquela população acaba trazendo, porque é um operador do direito que está espalhado por todo o território nacional, então acaba sendo consultado em todas as questões. registro civil apoia projetos de acesso à cidadania, o CIRC, Casa de Direitos na Cidade de Deus, que com o Governador do Estado, Tribunal de Justiça presente, papel de segurança, o Governo Federal teve dificuldade, o registro civil absorveu essa responsabilidade, projeto Pai Presente, Justiça Itinerante. Registro civil já foi reconhecido juntamente com os demais cartórios pela ITI, Estudo Tecnologia da Informação, como apto a emitir certificados digitais. Registro civil realiza ações em comunidades indígenas, um projeto começou com o IRPE, nosso presidente Arion, lá do Paraná, e a gente vem levando essa ideia, esse modelo aí para o Brasil inteiro. É isso, estamos à disposição para o que os senhores estiverem aí de questionamento, de dúvidas, vamos somar. Um abraço. Agradecer a Eduardo Ramos e o próximo a fazer a sua exposição, Rogério Portugal Bacelar, presidente da Associação Nacional dos Notórios e Registradores do Brasil, que está aqui já com a torcida aí, com a palavra, o senhor dispõe de 20 minutos. Muito obrigado. Deputado Sostes. Depois que o Eduardo falou, eu tenho muito pouco para falar. Deputado Rômulo Gouveia, presidente da comissão, muito obrigado do convite. Eduardo, parabéns pela tua explanação. Antônio Maciel. O Eduardo quase falou tudo. Simplesmente ele esqueceu de falar que, vamos dizer, a lei, o tipo de lei está errado, que já foi debatido na última reunião aqui, que tinha que ser lei complementar. Infelizmente, o poder executivo por equívoco entrou errado. Falou muito bem das confusões que o ministro Afif Domingos faz com essa história de incorporar o espírito do Hélio Beltrão. ele quer dizer que o Brasil tem muitos documentos. A maior parte dos documentos são feitos aqui no governo federal mesmo, porque os governos estaduais não têm nenhum. Só tem carteira de identidade, certidão de nascimento. Agora, vocês têm que pensar no seguinte, ninguém aqui está contra o Tribunal Regional Eleitoral, que eu tive a honra de começar a minha vida como funcionário do Tribunal Eleitoral, de que seja integrado no sistema. Mas não é possível o registro civil, o nosso sistema notarial registral brasileiro, que é copiado por todos os países do mundo, Rússia, China, Índia, países da língua portuguesa, Haiti, só não foi implantado no Haiti ainda porque o Itamaraty aqui no Brasil é demorado. Se o Itamaraty fosse mais, nós já estávamos com o sistema de registro civil, casamento, óbito, lá dentro do Haiti, junto com o registro de imóveis. E tem vários outros países da língua portuguesa, aonde nós fomos, para Cabo Verde, Angola, Moçambique, mostrar nosso sistema que é muito melhor do que o mundo. Se os Estados Unidos, que já tem na Califórnia o sistema notarial brasileiro, parecido com o brasileiro, ou tivesse o sistema, não tinha o boom imobiliário, porque a segurança jurídica que nós damos para o cidadão é perfeita. Por isso que a Rússia, China, Índia e outros países vêm aqui conhecer o nosso sistema. Agora, nós queremos integrar, melhorar o sistema? Claro que queremos. Com o CPF, com o Tribunal Eleitoral, com o sistema de biometria, tudo bem. Mas não pode, vou dizer, o Tribunal, na mão grande, ou o governo federal, querer tirar o registro civil dos registradores civis, que tem vocação para fazer esse serviço, passar para os funcionários do Tribunal Regional Eleitoral. Funcionários do Tribunal Regional foram preparados para fazer a identificação do serviço eleitoral, que é o melhor do mundo. Hoje, o Brasil, em 24 horas, 48 horas, nós temos o resultado de uma eleição. Agora, integrar a biometria do Superior Tribunal Eleitoral ao serviço de registro civil, que possa atender todo o nosso sistema brasileiro de identificação, é corretíssimo. É correto e nós apoiamos. O CPF, no registro civil, também apoiamos. Eu não sei o que essa discussão tão ferrenha que existe para pegar o registro civil brasileiro, que está funcionando muito bem, gratuitamente, e sem o governo nos ajudar, com um tostão, porque o governo, na gestão do governo Fernando Henrique Cardoso, fizeram, deram a gratuidade para o nascimento e para o óbito, mas não disseram quem que pagava a conta. Os registradores civis ficaram trabalhando de graça meses e anos, como trabalho escravo, nós que conseguimos formatar os fundos de registradores civis em todos os estados, para que hoje o registro civil fosse modelo para o mundo. Isso não basta. Agora basta chegar um sistema novo que ninguém conhece e simplesmente trocar o sistema pelo registro civil? Isso aí é responsabilidade? Eu acho que é uma irresponsabilidade total. Nós temos que trazer para o Brasil cada vez, melhorar cada vez mais o sistema. Melhorando o sistema é integrar a biometria que o Tribunal Eleitoral tem. O CIRC, que o trabalho foi feito durante anos que eu participei e muitos daqui participaram. Onde o Ministério da Justiça coordenou esse trabalho junto com a Polícia Federal e com todo mundo. Nós temos que esses trabalhos têm que ser integrados e nós formatamos um serviço de identificação correto. Agora, usar o nome registro civil nacional para quê? Já existe. O que tem que acontecer é uma carteira de identificação nacional. Isso sim. Tem que acontecer porque 27 carteiras de identificação ou mais, pode dizer, tem estados que tinham até três, o Rio de Janeiro era um, que era Instituto Félix Pacheco, Detran e não tinha mais um. hoje é o sol Detran que toca. Então, você, claro que você é bem aceito. Nós estamos abertos para ajudar, para trabalhar para essa integração. Eu fiz algumas anotações aqui. Que se substitua a identificação, o Eduardo já tinha falado, para a identificação civil nacional. E que expressamente o acesso ao banco de dados, seja do notário e registradores, tenha projeção esses dados e acesso. E vedada comercialização. Porque isso aí, simplesmente, a comercialização desses dados, vou dizer, essas empresas multinacionais que estão, inclusive, fecharam o convênio com o Tribunal Eleitoral na gestão da ministra Carmel Lúcia, que posteriormente ela mesmo revogou, porque ela é irregular, pode dizer que querem simplesmente voltar a tomar todos os dados de pessoas que têm os registros. Acho também que nós podemos melhorar e muito, presidente Romulo. Melhorar muito desde que fizermos o trabalho integrado. Tribunal Regional Eleitoral, Ministério da Justiça com o CIRC, e Cartórios. Nós temos condições de ter um sistema de identificação perfeito. Polícia Federal, Instituto de Identificações, todos os sistemas brasileiros conjuntos. Nós vamos fazer um sistema perfeito. Agora, não podemos fazer entrar numa numa num sistema completamente desconhecido. Que, vou dizer, foi assim um sonho de alguém que puseram no papel e querem que esse sonho torne realidade. Isso é um absurdo. Eu sou completamente contra, não a integração, e sim o sistema que está proposto. Agradecer ao senhor Rogério Portugal e passar ao último expositor, o senhor Antônio Marcel Aguiar Filho, que é presidente da Federação Nacional dos Profissionais em paploscopia e identificação. O senhor Antônio dispõe de 20 minutos. Pois não, fique à vontade. Boa tarde a todos. Primeiramente, quero agradecer ao presidente Romulo Gouveia, à comissão especial, parabenizar o Eduardo pela explanação, doutor Rogério de Porto Avalo, e também aos presentes aqui. Como a minha apresentação falou, sou presidente nacional, da Federação Nacional dos Peritos em Papiloscopia e Identificação. Então, eu peço até desculpa um pouco, porque eu vou ter que fazer uma abordagem técnica, que até então, pelo menos a audiência que eu presenciei, não foi colocado. Eu acho que é pertinente, até porque nós estamos falando de tecnologia de identificação. O projeto RIC, como todos sabem, desde 1997 foi aprovada essa lei, 18 anos, e não foi tornado efetivo, mas existe uma legislação que regulamenta a identificação civil no Brasil, que é a lei 7.116, de 83, onde ela fala no artigo 1º o seguinte, a carteira de identidade emitida por órgãos de identificação dos estados, dos distritos federais dos territórios, tem fé pública e validade em todo o território nacional. Então, quando você propõe algum tipo de identificação nacional, não vai revogar apenas o RIC, como a gente vê discutindo, vai ter que revogar essa lei que regulamenta hoje a identificação civil no país. O projeto RIC não foi inventado pelo TSE, essa ideia de unificação, já é discutido desde o RIC e muitos estados já implantaram também. E o projeto, ele tem um processo, um procedimento técnico, por exemplo, quando a pessoa vai requerer um documento, que vai fazer o primeiro requerimento ali, o cadastro, isso passa posteriormente por uma validação. E foi falado, inclusive, na audiência passada, que o TSE vai validar esse sistema, essa identificação. Eu vou mostrar aqui para vocês que não é tão simples assim. e após você ter essa base de dados, você vai utilizar isso em vários segmentos da gestão do Estado. Por exemplo, em relação à folha de pagamento, você imagina nós temos no Brasil hoje 22 mil comissionados. Isso oficialmente, mas se a gente colocar a biometria em todos os servidores públicos, federais, quantas pessoas têm duplicidade de serviço em vários órgãos? Então, o que vai economizar, às vezes, dá para pagar o projeto. A gente fez um estudo em Goiás, que eu sou de Goiânia, e participei da elaboração do nosso projeto ex-local. A gente chegou à conclusão que se a gente tivesse 0,5%, pagava o projeto nosso, que foi 34 milhões. Saúde, por exemplo, em Goiânia já foi constatado várias vezes pessoas que usam medicamento de alto custo que é obrigado o Estado a pagar. As pessoas conseguem esse medicamento. Então, a gente vai cadastrar biometricamente o usuário desse medicamento de alto custo. Programas sociais, que não permite que a pessoa tenha vários acessos a vários programas, também vai ser controlado pela biometria. Cartórios, integração com os cartórios, vocês têm, do cartório nasce o documento. É igual ele falou, o registro civil é a base do nosso documento de identidade civil. Os bancos, que gastam bilhões para combater fraude, porque eles não têm controle, porque o nosso sistema de identificação civil é muito frágil, e repercute no banco, que gera um CPF e gera várias contas. Crimes, e aqui é outro ponto importante, que a gente vai bater um pouco contra o projeto do TSE, porque ele não tem alcance na área criminal, que é fundamental para o momento que o Brasil ultrapassa de insegurança das pessoas. E, coincidentemente, Eduardo, eu peguei o mesmo slide do início da ficha de domingos, porque ele coloca de uma forma muito simples o projeto. o projeto é simples, é fácil, rápido, beneficia milhões, e, em tese, eu entendi que é o RIC, é complicado, polêmico, exatamente o contrário. E não é bem assim. Eu acho que um projeto que já nasce, não admitindo que pode errar, é um projeto que, para mim, já gera uma certa preocupação. Um projeto dessa demanda, da extensão que é esse projeto. O RIC nasceu com esse comitê. Imagina uma pessoa de bom senso, o comitê do gestor do RIC é composto por essas pessoas, esses órgãos, na verdade. São 14 órgãos, eu não vou ler aqui para não perder tempo, mas, os representantes por região dos órgãos de identificação. Então, praticamente, 18 membros que reuniram durante quantos anos discutindo o projeto. Desse aqui, eu tiraria uns 5, no máximo 5, por causa da moeda, TI, TI, MJ e NI, e os órgãos de identificação. O resto são órgãos que, inclusive, prejudicaram o desenvolvimento do projeto, como eu vou mostrar para vocês. Então, o que seria necessário? Tecnicamente, precisaria de um órgão junto ao Ministério da Justiça, que já foi criado, que é o Sistema Nacional de Identificação Civil, a Secretaria Executiva, que também foi criada, o órgão central, que seria o NI, que é o Instituto Nacional de Identificação, que já comprou o EIFS em 2004, comprou 30 milhões naquela época, 30 milhões de dólares, e Casa da Moeda, Instituto Nacional de Tecnologia e Informação, e os registros civis das pessoas naturais, que eu acho extremamente importante inserir nesse contexto. O que faltou, o RIC? Ausência de previsão orçamentária, falta de vontade política, discurso da Secretaria de Direitos Humanos, modelo de cartão, para o papel. Por que isso? Porque nunca teve vontade política, nunca se projetou um orçamento específico para o RIC. Eu participei, em 2011, de um comitê, até então, eu era diretor de Estudo de Identificação do meu Estado, e um representante de Direitos Humanos lá falou que era impossível fazer um RIC onde a polícia tivesse acesso a esse banco de dados civil. olha a visão. Por que é? Porque vai invadir a privacidade das pessoas. Ou seja, é um discurso superado, equivocado, para não dizer jurássico. A gente não vive mais em porões. Na verdade, hoje, o banco de dados é da segurança pública, é da área pericial. Nós é que fazemos pesquisas, quando necessário, para ligar a autoria delitiva, por exemplo, local de crime. ninguém inocenta, coloca uma pessoa inocente na cena do crime. Outra coisa, hoje, o que mais tem são pessoas que utilizam dados de outras pessoas, cometendo fraudes. A pessoa tem um ondito de provar que não é ela. Quantas pessoas estão presas inocentemente? Isso, para mim, é invasão de privacidade. Então, o discurso de direitos humanos atrapalhou muito o desenvolvimento do projeto, porque é a lógica do governo. O governo veio dessa base e, infelizmente, não teve como enfrentar esse discurso de quebrar esse discurso que, para mim, não se sustenta. O que falta para o TSE? Instrumentos legais de competência e atribuições técnicas científicas. Isso aí não consta no projeto. Eu acho que é uma falha gravíssima, porque identificação humana é diferente de identificação de coisas. Peguei, tem uma música do Geraldo Vandré que fala o seguinte, porque gado, a gente marca, tanja e ferra, engorda e mata. Mas, com gente, é diferente. E, quando a gente está trabalhando com identificação de pessoas, é diferente. Nós estamos no limiar ali de falar que é a pessoa ou não é a pessoa. E aí, para quem não conhece do EIFS, eu vou falar, passar rapidamente, viu, presidente, vou ver. Só para mostrar o que é o sistema EIFS. O que é o negócio é esse? Sistema automatizado. Quando você fala automatizado, é que não precisa de ninguém. A ideia que passa para o leigo é isso. Mas não é bem assim. Está certo? Então, captura impressões e faz uma pesquisa no banco. Quais são as vantagens? Rapidez, precisão, facilidade de identificar uma pessoa através de impressão digital e mais. Um simples fragmento de digital já é suficiente. O sistema do TSE não contempla essa característica. É um sistema de batimento biométrico que confirma, ele pode certificar, inclusive associado a dados biográficos, que é aquela pessoa. Mas ele não verifica. E para a segurança pública, a gente precisa de um sistema que verifica e que seja validado pelo profissional. E eu vou mostrar aqui usando o layout do sistema do TSE. Porque é de coisa prática. Já vivi operacionalmente. Uma impressão digitalizada, impressão completa. Estou falando o dedo inteiro. É digitalizada em 500 DPI, que é o padrão internacional. Antes do início, atende 500 DPI. Por que eu estou falando que tem que ser 500 DPI? Porque São Paulo fez 20 milhões de cadastramento, se não me engano, 2005, por 300 DPI. Teve que comprar outro sistema, fazer tudo novamente. Então, o TSE já sabe que está fazendo o padrão correto. Mas vamos lá, vou passar rápido, porque esse aqui é só informações. Essa impressão, quando joga no sistema, ele gera um modelo que se chama template, que é esse mapinha. e esse aqui é um sistema que trabalha com ponta de linha e buflação. Então, gerou esse mapa. Certo? Tirou, ficou aquilo lá. Eu vou trazer a imagem e vou comparar a imagem. Quantos pontos tem aqui? O sistema considerou que 70 pontos eram suficientes. 70 pontos. Tirou a imagem. O patiloscopista precisa validar isso. Mesmo que ele afirme, e não vai ser um servidor do TSE que vai fazer isso, um perito em tecnologia. Tem que ser um perito em identificação, porque essa impressão é a mesma, com 70 pontos. Está certo? Eu vou botar um exemplo que nós conseguimos com 82 pontos. Se 70 pontos é a pessoa, 82 pontos automaticamente é a pessoa. O sistema está me trazendo isso. E aí você olha, não é a pessoa. Mesmo com 82 pontos, não é a pessoa, porque é o falso positivo. Não existe sistema automatizado. Exatamente. Então, tem que ter alguém que vai validar isso. Eu não sou contra o TSE ter o sistema de garantir a unicidade do eleitor. É diferente. Ele dá conta de fazer isso. O sistema que eles compraram, dá para fazer isso. Porque eu vou confirmar que aquela pessoa que está cadastrada, inclusive com informações biográficas. Agora, eu pegar uma impressão e jogar lá, sem ser um para N, como o colega falou, não funciona. E aí é o seguinte, ah, mas esse papiloscopista está falando uma coisa que ninguém usa. O FBI, na década de 80, o que nós estamos discutindo agora, eles já trabalhavam em 1980. O sistema de identificação criminal trabalha desde 1980 em verificação. E eles têm metodologia científica para garantir que aquela pessoa trabalha com análise, comparação, avaliação e verificação. Todo confronto, nós estamos falando de perícia. Eu estou falando de perícia. Toda perícia é um ato comparativo. Eu estou pegando a pessoa e estou falando que é ela. E o que é esse ato comparativo? É um método científico que eu vou analisar qualitativamente, quantitativamente, inclusive, em certas situações, usando níveis que não estão no sistema. O sistema trabalha com o nível 2, que é o nível do trajeto individual das cristas. Final de linha e buficação. Existem, entretanto, o nível 1 e o nível 3, que esse é do especialista. Eu vou trabalhar com linhas incipientes, eu vou trabalhar com estrutura da linha, com poroscopia. Por que você, às vezes, tem que fazer isso? porque praticamente 8 a 10% das pessoas tem problema de impressão digital. O cara não tem praticamente a epiderme, tem problema funcional, trabalha com cimento, com detergente, não sei o quê, e aí o sistema não reconhece. Se vocês lembram, o próprio TSE deu falha de 8,5% comparando com sessão. Nós estamos falando com milhões de pessoas. Então, vai dar muita gente com problema. e aí, se a gente não usar o conhecimento específico para validar aquilo lá, você está gerando um problema sério, porque você está criando uma expectativa que não vai dar o retorno que a população espera. Ou a gente faz uma coisa bem feita e aí o correto seria fazer um trabalho integrado com os órgãos de identificação e você, por exemplo, digitalizar, o TSE, por exemplo, que tem como buscar recursos, ele poderia digitalizar todos os nossos bancos civis. Nós temos hoje praticamente uns 15 estados que ainda estão com banco físico. E aí, ele pegaria, migraria o banco de dados que interessa para o TSE, a gente ficaria com o banco digitalizado para atuar na área de segurança pública, por exemplo. Aqui, só para mostrar para vocês como é que a gente faz confronto com poros. O poros está no lugar que o outro deveria estar. Agora, isso aí não vai para o sistema. Isso aí é um trabalho que a gente faz separadamente. E aí, aqui, eu vou até pular porque é só o método científico. Eu estive lá antes de, quando foi desenvolver o projeto de Goiás, eu fui no Peru. O Peru está funcionando excelente, e realmente funciona. É um país pequeno, 20 a 30 milhões, mas tem um registro nacional de identificação civil integrado com o TSE, com os cartórios, todos os órgãos do governo estão lá. você vai no shopping, tem um ATM, você põe o dedo e tira a segunda via de qualquer documento. Tem uma funcionária, você paga na hora e tira a segunda via. Só que lá, como é que resolveram a questão do especialista? Eles criaram o datiloscopista civil para validar o sistema. Eles criaram o datiloscopista civil. Tem um datiloscopista que vai no local de crime, faz o levantamento do fragmento e pesquisa no banco, mas tem o datiloscopista que trabalha e valida todo o processo de identificação civil do país. Porque, exatamente, é isso que eu falei, a dinâmica da impressão, distorção, a mecânica do toque, tudo isso tem que ser considerado quando você vai inserir no sistema. Você tem que ter um banco que seja com boas características, apropriado, e não com lixo, porque senão você não consegue resultados. E aqui eu vou colocar rapidamente dois casos interessantíssimos, que aconteceram, inclusive, dia 25 de, agora de agosto, em Santa Catarina. Teve um homicídio em Porto Alegre. O cara matou a mulher, esquartejou o corpo, enterrou a cabeça, o corpo no quintal, pegou os membros, superior e inferiores, botou na mala, pegou o ônibus, foi jogar em São Joaquim, em Santa Catarina. São Joaquim. Dia 25, foi resolvido o dia... Esqueci o dia, mas tem uma semana, mais ou menos. A polícia, alguém lá, o que mexe com latinha, achou a mala, levou para a polícia, levou para o Instituto de Identificação. A gente tinha a mão, tinha a mão, em Santa Catarina, em São Joaquim. E aí, já estava com mais de sete dias, já não tinha epiderme. Com a derme, o sistema não trabalha, se você não fizer uma edição da imagem. O sistema permite o papiloscopista editar a imagem. O que é editar a imagem? Eu falo, aqui tem um núcleo, aqui tem um delta, aqui tem um encerro, que é uma figura característica, aqui tem... Aí, eu estou ajudando o sistema. O sistema está reduzindo o universo cada vez que eu põe a informação para ele. E ela começou a trabalhar com 3 milhões e 200 pessoas no sistema de Santa Catarina. Não achou. como a gente tem um WhatsApp integrado, ela me mandou para mim, a Pranila, que ela conseguiu dos 10 dedos, dessa mulher. Era mulher, porque a mão era feminina, estava pintada as unhas. E aí, a gente espalhou por vários lugares do país, aliás, todos os estados. Começaram a fazer pesquisa. Não achamos. Ela foi, começou a fazer pesquisa entre as pessoas que deram entrada com pessoas desaparecidas. e ela achou na 44 pessoas desaparecidas que estavam na lista, era essa mulher, que era de Porto Alegre, que o cara matou e foi jogar lá em Santa Catarina. Então, se você vai fazer um sistema nacional, ele tem que ter esse alcance social. É muito caro para atender, só falar que é tal pessoa, tal pessoa. Então, por isso que eu acho que tem que ser muito mais. O projeto é extremamente interessante, tem vontade política para fazer. Eu acho que ninguém é contra isso, integrar, mas integrar com qualidade que possa, assim, retornar para a sociedade que paga. O dinheiro do TSE não é diferente do dinheiro do RIC, por exemplo. Então, que a gente integre juntos os esforços para fazer o trabalho. Olha aqui a informação que tem. Ela falou assim, a Simone, para fazer o tipo, se a gente tivesse desistido porque o sistema não detectou, não teria chegado a vítima. e se não tivesse o Banco Civil, não teria feito isso. E aqui, isso aqui faz parte do laudo. Foram realizadas buscas em bancos de imagem, de sistemas automatizados, que já existem no Brasil, no Instituto de Identificação, de Santa Catarina, Tocantins, Rio de Janeiro, Alagoas, Paraná, Rondônia, Mato Grosso do Sul e DF. Os outros demoraram para dar retorno para ela e ela resolveu antes. Mas todos esses lugares foram submetidos a aquela planilha datiloscópica. Um outro caso, só para concluir, do Rio de Janeiro, região serrana. Sabe quantos corpos? Olha a situação desses corpos. O sistema não trabalha. O do Rio de Janeiro trabalha. Por quê? Igual ele falou. Ele pesquisa no todo e ajudou, porque as impressões que a gente conseguiu aqui foram fragmentos de impressões da derme. Não foi epiderme. Foi da derme, é lisa, não tem relevo. E olha o que acontece. De 908 mortos, 527 foram identificados. Desses 527, 487 pela papiloscopia, 39 pelo DNA, 1 por odontologia e mais ou menos 150 desaparecidos, que eram pessoas que eram de outros estados, que às vezes não deu condição de fazer pesquisa. E aí o Brasil gosta de sair na frente e gosta de Gramu. Se você perguntar existe um banco DNA, tem um banco DNA. Mas para mim, sinceramente, tem que ser depois. É um banco que vai do nada a lugar nenhum, praticamente, e está milhões investidos. Cadê o Banco de Impressão Digital Nacional? Não existe. E nós temos banco de dados civil no país inteiro. Então, antes do DNA, tinha que ter um Banco Nacional de Impressão Digital, para que a gente pudesse, não só na área de segurança, mas na área de direitos humanos, pessoas desaparecidas, você cadastrar crianças. Você viu que lá no Peru tem também a identidade civil de criança, a partir de sete anos. Então, a gente tem que fazer isso, porque a gente cria uma segurança no documento, combate o crime organizado. Entendeu? Essa é a mensagem que eu queria colocar. E a proposta é a seguinte, nós já até fizemos uma emenda, onde a gente sugere que seja alterado o RCN pelo REN, inventamos até o nome, Registro Eleitoral Nacional, que a gente acha que é o mais correto, trocar o RCN pelo REN e criasse um fundo, em vez de ser Registro Civil, um fundo para a identidade civil. E, para concluir, a gente apoia a manutenção do RIC. A gente acha que o RIC tem que avançar, porque ele tem um alcance muito maior para todos aqueles segmentos que geram problema para a população. O CPF, é interessante que seja o CPF. E a matrícula básica que o próprio Registro Civil já faz hoje, que eles modernizaram o sistema também. E aí a gente pode usar aquilo como uma matrícula de controle interno, que é a matrícula base. E, para concluir aqui, eu não vou ler, estender bastante, mas o último lá. A interoperação entre o sistema e o TSE, cabendo aos órgãos oficiais, ceder o banco de dados biométricos depurados. Você já passa para o TSE o sistema depurado, que é o que o TSE fez quando adquiriu o sistema. Tinha pessoas que têm vários títulos eleitorais. Como a gente tem hoje onde é físico, nós temos pessoas, não é uma identidade por Estado, são pessoas que fazem várias identidades do mesmo Estado com nomes diferentes, que é o mais grave. Entendeu? Então, por isso que a gente já passaria para o TSE um banco depurado, garantido, com segurança, e ele poderia garantir com certeza a unicidade do eleitor, que é o mistério mesmo do TSE. que meus dados no meu telefone me colocam à disposição para contribuir de forma... Peço até desculpa se eu me estendi na parte técnica, mas eu acho que competir a mim como representante da categoria, mostrar a importância não só do cargo, mas da função quando se trata de identificação humana. Obrigado. Agradecemos ao Antônio Maciel e vamos passar à inscrição dos senhores deputados por ordem de inscrição a Delmo Leão, que acho que se ausentou. Deputado Sócio de Escavalcante, a senhora dispõe de três minutos. Seu presidente, nobres colegas, deputados e deputadas, aos nossos convidados nesta oportunidade, haja vista que também sou um dos autores do requerimento, eu acho que a gente começa a trazer luz a esse assunto. Eu não pude estar nas últimas duas sessões, senhor presidente, por conta dessas atividades nossas que, nesse momento, eu estou em quatro comissões, mas hoje, já como estive ausente nas outras duas, fiz questão de estar aqui, mas os convidados nos trazem uma luz ao que nós alertamos já no primeiro dia de instalação dessa comissão. A nossa preocupação em não entender a motivação de centralizar esses dados, essa coleta de digitais no TSE, entendendo a necessidade que é comum e todos contribuíram de maneira igual, da necessidade da gente unificar, mas unificar como? Unificar de que maneira? Quero aqui agradecer aos convidados, eu tenho convicção de contribuir enormemente para que nós, membros dessa comissão, possamos chegar a um consenso mínimo de que nós precisamos reconhecer em todos os entes envolvidos com a identificação civil do brasileiro, aqui, ao finalizar essa comissão especial, a gente consiga, o nosso relator, deputado Júlio, do meu estado do Rio de Janeiro, possa encontrar o equilíbrio e um norte para que isso venha a acontecer no Brasil. De maneira sensata, ninguém é contra a unificação e entendo muito bem pela abordagem as metodologias e onde é que seriam os detalhes principais. Eu só gostaria de aproveitar a presença dos convidados, eu vi principalmente na última, do último convidado, o seu Antônio Marcial Aguiar, que nós teríamos já 15 estados com coletas de dados ou 15 estados que ainda não têm as coletas digitais. Eu queria entender quais são os estados que estão avançados nessa matéria e se a gente pudesse pelo menos ter alguma ideia de quais regiões geográficas do Brasil para não dificultar os estados, para entender a sistemática e onde estão os nossos maiores problemas. Ou seja, regionalmente, o Sudeste está mais avançado que outras regiões, o Norte é o maior desafio, você tem esses dados para precisar? Na verdade, dá para a gente colocar o seguinte, São Paulo é praticamente um país, eu estava conversando com um colega de lá e eles fazem 500 mil identidades por mês, 500 mil e eles compraram o sistema, já tem uns dois anos que estão digitalizando todo o banco, que representa muita coisa para o Sudeste. Então, você tem São Paulo hoje, Rio de Janeiro, você tem Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, graças ao deputado Luleal, que por lá passou e já pegou andando, então está bom, deputado. Então, Rio Grande do Sul, Maranhão, Segipe, Roraima, Rondônia, Acre, Goiás, a gente está só, já tem licitação, tudo andando, DF, eu sei que eu contei, uns 10 estados, tem, faltam uns 15, só que o São Paulo entrando, é muita coisa, representa muita coisa, então eu acho que já está mais do meio caminho andado para digitalizar e tudo no padrão de EIF, de pesquisa, que a gente fala de verificação, que não é só de confirmação, o alcance enorme para a sociedade em todos os aspectos. O investimento em cada estado desse tem noção? Eu tenho noção, aqui por exemplo, no DF, eles fizeram em 2007, foi 25 milhões, o que, por exemplo, a média, a média de resolução de inquérito no Brasil, foi feita uma pesquisa, é 8%, depois que fez a digitalização aqui no DF, a média em Brasília é 25% de resultado positivo, tem delegacia que responde por 45% a partir da informação do Instituto de Identificação, então é um negócio espetacular como projeto de política de segurança pública, também. Sem dúvida nenhuma, então, presidente, ou seja, a abordagem dos nossos convidados hoje só vem corroborar com o que a gente já falou, eu acho que nós temos uma preocupação grande, sim, com os dados dos brasileiros, em especial o que o Guilherme, o nosso ministro Guilherme Afif falou na sua primeira abordagem aqui, da importância da gente agir de maneira simples e dar resposta em todos os segmentos. Não é só fazer um documento único no país, é fazê-lo de maneira produtiva e especial para dar essa segurança aos brasileiros dos seus dados, que fiquem de maneira o mais preservada possível e assim, o segundo detalhe é de que venham contribuir com esse grave problema que temos em todo o Brasil, que é a questão da segurança pública. ficaria muito solto no TSE e continuo só entendendo de que a gente tem que buscar um melhor caminho para o equilíbrio desse projeto e eu quero agradecer a presença de vossas senhorias aqui, que contribuiu muito para essa comissão e tenho certeza que nós vamos chegar a um relatório equilibrado e teremos aí todas as organizações de vocês envolvidas, cada segmento tendo o seu papel protagônico importante nesse processo de unificação e não desprezando ninguém. Eu acho que a soma de esforços é que vai fazer com que o Brasil possa se tornar simples e eficiente no seu processo de identificação, mas valorizando todos os segmentos. Muito obrigado aos senhores, presidente, esses seriam só os esclarecimentos que eu gostaria e agradeço enormemente a vossa excelência por esse dia e por essa oportunidade de estarmos aqui nessa audiência pública. Presidente, é que agradeço a vossa excelência que contribui tanto com o debate não só nesta comissão como a atuação que vossa excelência tem. Presidente, esses seriam só os esclarecimentos que eu gostaria e agradeço enormemente a vossa excelência por esse dia e por essa oportunidade de estarmos aqui nessa audiência pública. Presidente, é que agradeço a vossa excelência que contribui tanto com o debate não só nesta comissão como a atuação que vossa excelência tem nas demais comissão. Está aberta ainda aos senhores deputados, deputado Hugo Leal, vice-presidente desta comissão para fazer as suas indagações em relação ao debate hoje. Sim, senhor presidente. Infelizmente, eu não pude acompanhar desde o início, mas acompanhei a segunda e terceira apresentação, especialmente o doutor Antônio Maciel Guiar Filho, que é responsável pela Federação dos Papiloscopistas. e ouvir atentamente a sua manifestação e já tive a oportunidade de fazer essa indagação em outras audiências e vou fazê-lo à vossa senhoria também. porque o desejo, acho que eu já falei sobre isso, o desejo do nosso período eleitoral de criar uma base de dados sólida, de criar um setor de certificação, de identificação, isso tudo nos parece bastante favorável à modernização de um sistema. e eu tive na penúltima audiência aqui, nós tivemos a presença de representantes do Tribunal Supereleitoral e reafirmando que a intenção do tribunal não é substituir o registro civil e nem a identidade civil e também não quer substituir a papiloscopia. Isso é um banco de dados. A primeira pergunta é o projeto de lei apresentado que está em tramitação ele pede a revogação da lei 9454 que é a lei do registro de identificação civil o RIC e eu defendi aqui na última na penúltima audiência que não deveria haver a revogação do RIC deveria haver a convivência do RIC com o sistema de registro eleitoral nacional o sistema mais uma base de dados consolidada identificada com o EF seja qual for para poder surtir esse efeito. Então eu queria saber na pena de vossa senhoria até dos outros também convidados que queiram manifestar especificamente sobre esse item esse dispositivo artigo 11 do projeto vem encaminhado aqui projeto 1775 que fala da revogação a revogação da lei 9454 e uma vez que o desejo pelo menos manifestado aqui pelo Tribunal Superior Eleitoral as intenções manifestadas pelo senhor presidente ministro Dias Toffoli dos seus técnicos da área pessoas estão empenhadas em realizar um trabalho dessa natureza onde eles poderiam complementar esse trabalho que já vem sendo consolidado aí sim tanto por parte dos registros civis dos registros de pessoas naturais quanto por parte na identificação civil onde é que haveria na opinião de vossas senhorias essa complementariedade do projeto proposto pelo pelo Poder Executivo no que se refere ao Tribunal Superior Eleitoral essa é a pergunta senhor presidente deputado Hugo Leal eu até sugeri ali como uma proposta que não acho que uma coisa não atrapalha a outra né mas quando fala de um cadastro nacional vamos supor a proposta do TSE não é só garantir a unicidade do eleitor ele quer estender desde o nascimento eu acho complicado acho complicado e também desnecessário inclusive porque como foi demonstrado os estados já tem esse passivo então é muito mais fácil o TSE digitalizar o que lhe interessa para garantir a unicidade do eleitor e ao fazer isso os estados que estão faltando porque é um preço é um custo por exemplo você tem um N para fazer o EIF 2N é o problema da digitalização é um processo caro também equivale quase que o sistema então seria uma forma de você garantir a unicidade nos estados em relação a identidade porque você depuraria todo o sistema todo o passivo ali teria um banco de dados que poderia ser migrar para o TSE com qualidade e os estados poderiam fazer por exemplo vou pegar um caso concreto aqui na nossa região centro-oeste DF já tem o EIF civil direitinho Goiás nós já estamos fazendo já foi licitado Mato Grosso do Sul também está fazendo já tem aliás eu esqueci Mato Grosso do Sul já é também só falta o Mato Grosso quer dizer eu posso ter um RIC na região centro-oeste trocar informações porque esses sistemas eles conversam existe um padrão de comunicabilidade então você já teria um RIC aqui em relação a identificação civil segura do cidadão integrado com os cartórios por exemplo e o TSE ganharia esse banco depurado para fazer o que é o papel do TSE isso que é a minha compreensão o que você está propondo exatamente é aproveitar o parque já instalado os investimentos feitos pelos estados numa parceria com o Tribunal Superior Eleitoral ele receberia poderia até fazer a depuração dele também desses dados coletados pelo EIFS na realidade o TSE também tem o EIFS então vai ser o EIFS pois é mas o EIFS do TSE é isso que eu falo que é diferente do EIFS que tem nos estados o EIFS do TSE eu tenho experiência ele vai confirmar que é aquela pessoa o nosso EIFS ele vai a mais ele verifica no banco de dados uma possível pessoa então é assim a gente vai passar com qualidade para ele porque por exemplo eu quando fui votar a minha sessão lá e aí eu botei meu dedo não deu certo aí a colega ia passar o álcool no meu dedo eu falei eu sou especialista não é correto a gente na prática não passa o álcool no dedo para usar o Live Scan a gente passa o álcool para secar para usar tinta para não borrar expliquei para ela passa o álcool no Live Scan aí ela passou deu certo então assim nós técnicos falamos o que fazer e o técnico é como fazer então a gente pode passar para o TSE como ele deve fazer para funcionar o sistema agora se ele pega um banco de dados depurado não vai ter problema com ninguém porque a gente vai tratar até daquelas impressões que senão a gente vai criar uma nova cota também das pessoas excluídas do TSE vai chegar isso se não resolver o problema técnico vai criar um outro outro tipo de discriminação porque isso a gente convive a gente emite muita carteira identidade provisória a pessoa tem que fazer o tratamento voltar entendeu a gente técnico corrige para ficar uma impressão boa no sistema e isso não foi levantado isso então a gente passaria para eles já um sistema um banco de dados depurado seguro com qualidade para não dar problema no TSE e a gente resolveria o problema dos estados porque os estados tem problema sério e uma outra coisa que não está discutindo aqui e que não cabe a mim que eu não sou gestor mas é uma fonte de renda para os estados a emissão de documentos de identidade por exemplo o meu estado é o dinheiro vivo que baga inclusive a gasolina das viaturas que vai para o fundo da polícia civil fundo da secretaria de segurança pública então está mexendo até quando os governadores despertarem para isso vai ter resistência dos próprios governadores mas lembrando que a primeira via é gratuita só a segunda via que é cobrada exatamente mas lembrando que 50% do que se emite é a segunda via e nós fizemos um estudo disso também 50% essa o presidente está autorizando de forma como ele não está reclamando então eu vou fazendo democrático eu estou aproveitando e fazendo essa porque é isso aproveita também o debate aqui porque essa é a preocupação eu acho que quando um tribunal supereleitoral da magnitude do nosso tribunal aqui no Brasil pensa de uma forma macro nós temos que aproveitar essa disposição do tribunal e conciliar com o que nós já temos instalado com o que nós já temos da perspectiva é aproveitar e não excluir e começar uma nova perspectiva eu acho que o esforço aqui nosso principalmente dessa comissão do relator do presidente é tentar saber como é que essas essas partes podem se encaixar como é que esses princípios podem podem resultar num propósito maior nós sabemos que nem todos os estados tem essa qualidade tem esse sistema de captura através do Waves nós sabemos disso e sabe que muitos já estão buscando essa tecnologia se não me engano dos 27 são tem 18 está 16 tem 11 que tem faltam uns 15 mais ou menos que ainda falta mas são bancos pequenos os grandes bancos tem já são bancos que por exemplo você vai no Acre o Acre também já fez são 500 mil pessoas só mas eles tem um sistema lá inclusive é da mesma tecnologia do Rio de Janeiro da Montreal então assim não está difícil eu acho que o TSE ele despertou uma coisa que estava semi-morta a questão do Rick eu acho que mexeu e pode ajudar muito mas parte do princípio na opinião de vossa senhoria que é possível que esse sistema que o TSE possa ser esse catalisador dessas informações porque na realidade o Rick não deu certo pela ausência princípio de ter um organismo central que capturar que obtivesse todas as informações pudesse serem partilhadas até por questão de segurança pública que é por uma questão de base de dados a ideia inicial é que isso pudesse ser concentrado no Instituto de Identificação da Polícia Federal mas ela não tem não tinha não tinha capilaridade não tinha capacidade para poder fazer essa administração apesar do Instituto Nacional de Identificação desse da Polícia Federal ter até uma uma expectativa mas o TSE é diferente o TSE é um tribunal que tem capilaridade tem capacidade pode fazer checagem pode administrar na concepção de vossa senhora e você acha que isso é possível de ser esse centralizador dessas informações e compartilhamento por parte de outros organismos estatais eu acho assim a vantagem que eu vejo do TSE e eu acho que é bem plausível é a questão de ele estar acima das questões federativas que em tese ele poderia romper isso ele fica com uma individualização do próprio Estado então ele poderia fazer mas eu acho que se não for integrado com os órgãos se for com os órgãos integrados e criar o corpo técnico científico que é extremamente necessário também criar para validar entendeu eu acho que é possível sim construir isso porque eu acho que falta isso alguém que põe embaixo do braço e fala vamos fazer o país precisa era isso senhor presidente é essa que era esse era por parte do doutor Marcel eu deixo aí a resposta em aberto até porque eu preciso dessa colaboração o objetivo dessa comissão é exatamente isso ouvir para poder colaborar não achar que ninguém aqui tem detentor é detentor da verdade absoluta nós estamos aqui numa forma de complementar essas informações eu agradeço a oportunidade e quero dizer o seguinte que o Rick podia estar adormecido mas o circo não estava que nós estamos trabalhando nesse circo que faz vários anos o que pode o Tribunal Regional Eleitoral o Superior Tribunal Eleitoral vou dizer incorporar isso e junto com os institutos de identificação para somar esforço e torna realidade esse documento é isso que eu falei anteriormente o que está acontecendo eu vou dizer que cada um está trabalhando de um lado nós temos que trabalhar todos integrados aí conseguimos ter um documento único uma carteira da entidade única porque o registro civil é um dos melhores documentos feitos no mundo todo mundo vem no Brasil porque é o nosso sistema então vou dizer nós estamos prontos para ajudar qualquer sistema que venha melhorar biometria excelente junto com a tecnologia que o Antônio Maciel propôs claro todo mundo tem condição de somar somando nós vamos ter um documento perfeito e dando segurança jurídica para a população que tanto merece só para lembrar aqui todas as pessoas estão familiarizadas o SIC é aquela numeração que acompanharia a certidão de nascimento mas a numeração que troca pelo CPF não tem problema nenhum mas o SIC inclusive o RIC está dentro do SIC não, não isso é por óbvio porque o SIC vai ser o atestador para o documento de identidade só vai ser a partir do SIC o SIC entre as seria o número único poderia ser fornecido deveria ser fornecido com a ajuda do Tribunal Regional Eleitoral com a biometria e com a ajuda do esse é o objetivo nós vamos ter um documento perfeito então esse é o objetivo que a gente quer chegar porque na realidade o que causa espécies às vezes a defecção e a falha no banco de dados da identidade é que a certidão às vezes tem origem falsa normalmente acontece isso ele consegue fazer uma certidão falsa e levar às vezes ao registro de identidade e acaba acontecendo isso então no momento em que você estabelece hoje em dia diminuiu muito deputado diminuir não significa porque hoje a pessoa ou é registrada no hospital tem que ter a guia não, não eu não tenho dúvida nenhuma isso de 20 anos para cá o registro de nascido vivo antes você comprava em papelaria registro nascido vivo deu mais qualidade a esse banco de dados mas a capacidade humana é impressionante para poder a fraude deveria ter sido usada sempre para burlar deveria ser quando essa capacidade é usada para o bem nós resolvemos vários problemas veja uma coisa a integração dos cartões do registro civil é perfeita é perfeita o que está acontecendo é que muitas vezes a informação nossa como vamos dizer no caso do pisolato a informação nossa foi agora vamos dizer a polícia federal não pediu a certidão atualizada fez um passaporte novo para o irmão do pisolato se ela tivesse pedido a certidão atualizada ia verificar que o irmão estava morto é eu entendo o seguinte eu acho que isso tudo é uma questão de aprimoramento o papel do tribunal superior eleitoral nesse momento ele é fundamental até para poder reanimar é a única instituição hoje que tem recursos financeiros para oferecer biometria para todo mundo não é claro que nós sabemos só que nós achamos que pode contribuir muito com isso e vamos dizer e nós precisamos de ter um banco dados cada vez mais aperfeiçoados os cartórios brasileiros hoje se você eu assinei há dois três anos atrás com a polícia federal um acordo de biometria a pessoa chegava no tabelolato no registro imóvel qualquer cartório foi impressão digital a polícia federal dizia impressão digital de fulano e tal só que a polícia federal não teve condições de pôr em prática até hoje e está assinado o convênio coisa que o tribunal eleitoral já tem toda a sistemática muito mais muito melhor do que a da própria polícia federal só para reformar reforçar a sua posição a Noreg consta já tem essa informação que ela está com uma empresa tecnologia que o presidente deve estar lá na semana que vem provavelmente vai visitá-lo para eliminar eletronicamente eliminar a fraude no Brasil inteiro uma tecnologia uma nova tecnologia eletronicamente e tal que se tiver um bom banco de dados checa e pode fazer a emissão desse selo tecnológico para eliminar definitivamente a fraude no Brasil o ministério da agricultura está bem adiantado os estudos já para acabar porque tem muito fraude em guias e remessas e várias coisas e o ministério da justiça também está estudando eu quero aqui não sei se tem representante aqui da Noreg parabenizá-los porque vocês caminharam nesse sentido com essa empresa mineira uma empresa o nome dela se não é Sermob José Carlos Neto um dos diretores está dando resultados positivos não só fazer encaminhar mas eliminar a fraude esse que é o objetivo maior eliminar a fraude e é o nosso objetivo eliminar a fraude nós estamos trabalhando com certificação digital desde o começo fomos os primeiros parceiros do Serpro nós estamos com certificação hoje os registros civis estão integrados uma pessoa que nasceu no Amazonas e mora em Porto Alegre pode receber na hora por certificação digital a sua certidão de nascimento então hoje nós não cobramos nada a certidão de nascimento de óbito e criamos os próprios fundos então nós temos condições de integrar isso junto com o Tribunal Eleitoral Instituto de Identificação Ministério da Justiça e todos com o Congresso Nacional para aprimorar um sistema melhor e transformar a identidade civil em segura parabéns É só falar sobre o isolato ali só conseguiu fazer o passaporte porque a cidade que ele procurou não estava integrada no sistema nacional do INI Presidente só para deixar mais uma vez registrado todas as vezes que se fala aqui e essas audiências tem sido bastante oportunas nesse sentido você veja que tudo isso parte de uma base única desejo sempre é ter uma base única que essa base seja sólida óbvio registro civil o registro nascido vivo documento que sai do hospital da maternidade sai cadastrado sai para o cartório o cartório faz essa checagem é para a gente saber se aquele brasileiro que nasceu ali naquele maternidade é o mesmo brasileiro que vai tirar a identidade a gente quer na realidade o maior desejo seja do tribunal seja do registro seja da identidade é ter essa base única eu acho que nós temos uma excelente oportunidade para consolidar o CIRC e nessa mesma linha a ação efetiva do RIC e aí tudo dentro de um contexto de óbvio com uma proposta com um comando com recursos e repito já falei isso aqui não vou cansar de dizer eu acho extremamente interessante inteligente e oportuno o Tribunal Superior Eleitoral o Tribunal Eleitoral aproveitar ter uma base de dados cadastro biométrico todas as circunstâncias que possam protegê-lo de ataques e tudo mais mas uma característica para poder fazer outras outras consultas que não só as eleições já repeti aqui eu acho que você imagina você não digo para votação ainda porque você vai usar as urnas eletrônicas essa coisa toda mas para fazer uma consulta à população você que só pode votar naqueles com o seu com o seu dado biométrico com o seu registro com o seu ponto e em qualquer local do país que possa ser caracterizado fazer consultas sobre vários temas fica muito mais fidedigno isso eu digo que é uma evolução do que nós estamos discutindo aqui nós estamos falando de banco de dados mas eu já estou indo um pouco mais além eu acho que essa circunstância me permite aqui ela é uma evolução do processo de consulta porque hoje por exemplo o nosso site da Câmara dos Deputados que é um site de pesquisa também de enquete não é confiável não é confiável porque as pessoas pegam de dois, quatro, cinco computadores fazem mil e quinhentas mil e quinhentas então não é confiável nós precisamos de locais confiáveis para essa consulta até para poder facilitar eu acho que quando você tem um banco de dados sólido onde você tem a identificação e o TSE tem que ser a justiça eleitoral tem que ser aperfeiçoada cada vez mais nesse sistema eletrônico eu acho que é um eu acho que é um útil ou agradável aqui em todos os sentidos mas repito tudo aqui nasce de um número único de uma anotação que seja no SIC seja onde for nasce desse fundamento e que obviamente deu fundamento a essa proposta que o TSE apresentou então vamos aproveitar desse limão que as vezes nos incomoda um pouco fazer uma limonada e apresentar um resultado para a sociedade o senhor tem toda a razão deputado o senhor veja uma coisa se nós tivéssemos uma interligação ou com a polícia federal ou com o próprio tribunal eleitoral vamos dizer na hora de fazer uma procuração uma escritura a pessoa porque vários tabelonatos tem biometria essa biometria do tabelonato não serve para nada quase porque uma biometria só para tentar afugentar o falsário mas se tiver integrado ao banco de dados do tribunal eleitoral ou da polícia federal o que aconteceria? impressão digital de Rogério Bacelar então na hora eu sabia que a impressão digital era dele então nós teríamos uma segurança muito maior para lavrar um documento público e evitaria o prejuízo muito grande para as partes muito obrigado deputado deputado fala do senhor tão rica que abriram tantos pontos aqui só que o Antônio eu sigo até na mesma linha deputado na nossa apresentação a gente defendeu que o uso do nome é impróprio e usamos a apresentação toda para trazer os aspectos de condicionalidade que registro é matriz você não pode ter um outro registro os próprios tribunais vem interpretando que o uso dessa expressão registro civil traz uma revogação natural do modelo atual porque você não pode ter duas matrizes você tem um registro civil de nascimento o nome é João no outro é Manuel e aí o estudo de identificação cumpre qual? qual é o dado biográfico que vai ser considerado? como se tivéssemos dois juízes julgando o mesmo fato onde um condena o outro absolve quem que a gente segue mas o senhor trouxe um ponto muito importante que leva a uma conclusão sobre essa questão do RIC que é olha que momento maravilhoso nós temos tantas instituições querendo contribuir com o projeto e se discute se aproveitaremos ou não todas quer dizer tanta gente querendo somar esforço então acho que a discussão em torno de capilaridade acho que ela está até superada porque é tanta gente querendo cooperar se por um lado a gente tem que se preocupar com a economia e o investimento que o Tribunal Superior Eleitoral já realizou nessa tecnologia eu acho que tem que ser aproveitada mesmo por outro lado nós não podemos com base na mesma lógica descartar e desperdiçar o que sabe bilhões de reais que os estados já investiram na sua tecnologia o Antônio ele mencionou mais ou menos 11 estados que tem uma tecnologia avançada só que são estados muito populosos também então talvez nós estejamos falando já de 80% da população se você juntou São Paulo é 25% do país o senhor fez referência também a gratuidade da segunda via hoje a pessoa no cartório de regiço civil ela se declara e por suficiente ela tira não é a segunda a gente até brinca a terceira via a quarta via todas as vezes na verdade a segunda via é uma expressão genérica então nós estaríamos andando para trás em garantir a gratuidade apenas na primeira noticiar também soube hoje que a própria justiça eleitoral assinou um convênio com a nossa filiada de São Paulo que é a Arpenha de São Paulo para que através da central eletrônica dos registradores fossem atos comunicados à justiça eleitoral então a própria justiça eleitoral reconhece essa eficiência quanto ao CIRC o CIRC é o pré-RIC o CIRC é o caminho natural para que os dados biográficos entrem por um acesso único para que seja distribuído para as suas diversas finalidades perante o ente federal ora o TSE é um órgão da União então a gente entende que é razoável que ele se abasteça também nas informações do CIRC não haja agora uma transmissão paralela porque você vai contra todo o investimento que foi feito para você ter uma base única de ingresso da informação e nós estamos muito empenhados no sucesso do CIRC os registradores civis são parceiros da União assim como os institutos de identificação é isso nós defendemos essa natureza complementar que a sua se referiu para que todos possam cooperar com o TSE com o Receita Federal ou com o órgão que venha a ser escolhido a gente tem uma preocupação também em relação a seção de dados porque os senhores conheceram o parque tecnológico do Tribunal Superior Eleitoral não tenho dúvidas de que não conheci gostaria de conhecer não tenho dúvida de que ele realmente preenche os requisitos agora se no projeto a gente permite a seção de dados para outros órgãos então são órgãos que não vão ter um parque semelhante então se você precisa ter um parque para poder ter segurança nesses dados como é que eu posso aceder para outros órgãos que não necessariamente terão são essas considerações Sr. Presidente só para continuar aqui a contribuição eu entendi como eu não estava Eduardo na hora da sua abordagem eu fui um dos que desde o início falei a questão do nome eu acho que quando se nasce um projeto e que cria algum tipo de animosidade e que a intenção é genuína e boa isso ninguém discorda desse mérito desde o nascedor do seu nome foi onde criou alguma animosidade maior e eu gostaria só de perguntar se depois da instalação da comissão especial vossas senhorias observou que melhorou a disposição de diálogo entre esses órgãos em especial o TSE para com as unidades de vocês ou se não houve ainda nenhum tipo de sinalização de diálogo eu acho que a intenção é tão boa e todos querem contribuir que o que está faltando aqui é um elo de ligação um painel que possamos todos sentar uma mesa e costurar o projeto a todas e quantas mãos forem possíveis para que a gente chegue ao bom término isso melhorou após a instalação da comissão ou continua o distanciamento natural de que acontece em instituições brasileiras no nosso caso o nosso caso melhorou porque o Braume inclusive do TSE representante do TSE já me convidou para uma reunião para fazer a gente tentar unificar as nossas ideias e eu acho que vou dizer não custa nada o Ministério da Justiça estar junto de todos os outros órgãos eu acho que essas audiências públicas foram fundamentais para que essa integração e esse momento é muito importante não só para os cartórios do Brasil mas para todo o sistema de identificação brasileiro porque hoje o Tribunal Eleitoral o Superior Tribunal Eleitoral é o único órgão do país que tem condições de capitanear esse sistema porque o outro não tem não tem condições financeiras então vou dizer mas junto com o Ministério da Justiça junto com a gente porque nós hoje a nossa capilaridade nós estamos em todos os distritos municípios e comarcas Tribunal Eleitoral só tem comarca bancos não tem onde nós temos correio não tem onde nós temos nós temos em cada buraquinho do Brasil nós temos um cartório então vou dizer a nossa capilaridade nós vamos levar o sistema de identificação para todos os lugares do Brasil seja no Amazonas que a pessoa leva 20 horas de barco para chegar em Manaus e muitas vezes 40, 50 horas para voltar por causa da correnteza do rio ou seja no Pará seja onde for nós temos cartório em todos os cantos então isso é muito importante e nós queremos contribuir com um novo sistema mas o sistema que a gente esteja junto e que aperfeiçoe cada vez mais o nosso sistema de rendimento civil não abrir mão do sistema de rendimento civil porque como eu disse anteriormente é um dos melhores do mundo o nosso sistema notarial que está sendo copiado por todos os países para ouvir os outros presidente eu gostaria só de acrescentar um detalhe de que surge aí a inquietação em alguns membros dessa comissão de que talvez seria melhor centralizar os dados ao invés do TSE na receita federal por conta do CPF vocês tem opinião quanto a isso onde seria melhor onde teria mais avanço e melhor controle desses dados? Bom é uma opção política eu acho que quando a gente pensa na instituição a gente também tem que levar em consideração quais são os sistemas que a federação tem de controle e fiscalização dessa instituição me preocupa realmente não sou absolutamente contra o Tribunal Superior Eleitoral realizar esse trabalho mas aí talvez o projeto tenha que prever mecanismos de controle externo sobre esta função específica porque esse controle não caberia na sua atividade fim que é o eleitoral mas é extremamente necessário numa atividade específica de identificação quem que vai regular isso? se houver uma alteração em sistema se houver uma troca de nome se houver enfim pode a gente tem que pensar a gente está tratando com segurança você tem que ter as conjecturas quanto a sua primeira observação deputado o ministro Afif ele sinalizou na primeira audiência pública não ser contra uma substituição do nome o próprio doutor Paulo também sinalizou não ser contra a substituição do nome eu acho que talvez para trazer tranquilidade aos setores precisaria haver uma afirmação nem que seja simbólica da comissão de que obviamente que compete ao relator indicar qual o nome a comissão vai deliberar sobre isso mas algo inequívoco que traga tranquilidade que o registro civil hoje por exemplo se eu tenho uma ideia nós temos um trabalho muito grande de ampliação das unidades interligadas em maternidade e hoje a nossa dificuldade é enorme de convencer os registradores depois que esse processo esse processo legislativo se iniciou de convencer de que deve continuar perseguindo porque esse trabalho ele é gratuito é um investimento que o próprio registrador faz na maternidade pública em Araruama que é a minha cidade eu construí um cômodo o hospital não tinha como receber só que o momento a angústia que se tem olha a atividade vai ser extinta porque você não pode ter dois registros você não pode ter duas matrizes se um outro órgão realiza o registro a lei civil diz que compete ao registro civil levará nascimento se eu tenho outro órgão que se chama registro civil este é o novo órgão que levará nascimento a própria justiça vem interpretando que se a lei for publicada os nossos atos serão nulos então nós temos que parar e dizer procure a justiça eleitoral esta é a interpretação que os tribunais estão dando então nós vamos fazer investimento para levar para as maternidades um trabalho que já vinha sendo elogiado a tramitação desse projeto sem uma sinalização de que o nome que vocês desejarem é opção política mas que de forma inequívoca nos traga a informação registro civil não será nós precisamos dessa tranquilidade para poder convencer o universo possivelmente meio milhão de pessoas eu não sei ou 300 mil pessoas no país dentre registradores funcionários trabalhadores indiretos etc encadernadores você tem tudo técnicos de informática desenvolvedores de sistema também há um volume de pessoas muito grande que está apreensivo com pontos obviamente do projeto mas tendo como núcleo o uso do nome então seria muito importante uma sinalização da nossa parte a relação com o TSE melhorou tem tido diálogo é parece que o presidente noticiou não sabia de que houve realmente já um início de um diálogo em relação a isso mas vou tomar conhecimento deputado eu acho que se fosse começar do zero eu acho que de repente poderia ser o TSE mas hoje como a gente já tem o Instituto Nacional de Identificação que trouxe a tecnologia para o Brasil em 2004 e o próprio modelo do TSE de ter adquirido o código fonte eu acho surgêneres em área de tecnologia não conheço que você vende uma tecnologia de ponta para um órgão então por exemplo a tecnologia que nós temos no Instituto Nacional de Identificação ela precisa de expansão você tem o algoritmo e você precisa só expandir isso então por exemplo vamos expandir então para 100 milhões quando foi comprado o projeto foi implantado era para 7 milhões foi 30 milhões de dólares na época mais ou menos 100 milhões hoje as empresas dada até mesmo concorrência que existe no setor são extremamente mais barato que era muito caro hoje é muito barato e as empresas tem muito interesse você abrir um processo de licitação porque nós estamos falando de um mercado aqui de quantos milhões de pessoas 180 milhões no mínimo então assim o interesse enorme de empresas do setor para a gente só expandir é questão de terminais questão de terminais de vocês fazer um projeto um planejamento de atender a demanda do TSE demanda integrada com os cartórios integrada com os estados eu acho que é uma revolução os Estados Unidos depois de 11 de setembro eles começaram a ver que estavam errados a identificação civil ou normástica ou por número ela está falida hoje no sistema eles também estão buscando modos metodologia processo de identificação de que garante unicidade seja através da face hoje por exemplo todo o EIF vem com face vem acolprado já então você vai ter um sistema duplo inclusive de identificação entendeu muito mais amplo então eu acho que o endereço certo seria o Instituto Nacional de Identificação pela expertise que já tem pelo corpo de técnicos que já existe você pode só ampliar isso e se ficaria ligado ao MJ que inclusive está no projeto do TSE o projeto do TSE é TSE MJ microempresa e casa civil simplesmente só ficaria o órgão centralizador aqui no Instituto Nacional de Identificação quanto a relação com o TSE nós não recebemos nenhum contato não não tendo mais deputados inscritos eu gostaria de consultar o doutor o doutor Rogério o Eduardo e Antônio se tem mais algo a acrescentar e comunicando aos senhores deputados que rapidamente temos dois requerimentos a ser votado eu só quero agradecer a oportunidade de estar aqui e dizendo que nós a Noreg Brasil quer contribuir com o melhoramento da identificação civil e que concordo com o Eduardo em número e grau o que ele falou do nome e acho que vou dizer o nome tem que ser Identificação Civil Nacional e eu quero agradecer ao deputado Romulo e dizer que nós estamos à disposição para o que o senhor precisar e o que a comissão precisar muito obrigado da mesma forma eu gostaria da mesma forma eu gostaria de agradecer ao presidente Romulo Gouveia aos deputados aqui presentes todas as pessoas ao TSE também e dizer que nós como técnicos como os peritos na área de identificação estamos dispostos a contribuir inclusive antes mesmo como o projeto foi lançado a gente procurou o ministro Dias Toff com esse objetivo de nos colocar à disposição para construir um projeto porque a gente entende que quem ganha com tudo isso é a população os recursos que estão discutidos aqui é da população então a gente não tem que pensar de forma secretária aqui a ideia é construir e nós como técnicos como especialistas gostaríamos de fazer parte desse processo obrigado Arpen Brasil quer agradecer o espaço presidente parabenizar um desafio muito grande momento histórico para a gente consolidar transformar isso em realidade nós queremos cooperar nós queremos somar não queremos subtrair nós temos uma capilaridade muito grande somando todos os institutos acho que juntos tem 5 mil pontos no país imagina 5 mil pontos mais 2.500 TSE mais 10, 11 mil pontos somando isso tudo você tem 17 mil pontos dos quais 10 mil e tantos não custam 1 centavo para a população nem para o estado os senhores não sabem mas o registro civil nascimento e óbito e as gratuidades elas são subsidiadas por todo o sistema os próprios notários registradores é que sustentam a gratuidade do registro civil não custa nem para a população basta a pessoa declarar que não tem condição e isso já é essa gratuidade já é contemplada bom obrigado parabéns aí para os senhores participarem desse momento quero agradecer aos convidados à exposição à contribuição dos senhores deputados e da visita que fizemos ao TSE o presidente mostrou-se totalmente aberto a conversar aqui mesmo nós temos todas as audiências públicas a presença da equipe do TSE naturalmente também capitalizando e recebendo essas informações o que é muito salutar e eu tenho certeza que o objetivo nosso da comissão do relator é a gente poder extrair tudo isso e que isso possa ser da melhor forma possível por entender que é uma decisão única e depois de tomada representa a vida de cada cidadão enfim envolve todo um setor toda uma rede então da nossa parte existe toda uma preocupação então eu agradeço ficam liberados eu queria avisar só os senhores deputados que tem o requerimento tem requerimentos aí o requerimento de vossa excelência está sendo dado a entrada será colocado na ordem do dia da próxima porque nós teríamos que do contrário ter que ter nominal para votar e aí eu acho que na próxima reunião na quinta-feira a gente já vota sem nenhuma dificuldade tem inclusive o requerimento número 15 de 2015 do deputado Júlio Lopes que ele pede a retirada para defender com a sua presença na quinta-feira já que ele se encontra em missão oficial mas está retornando hoje ao Brasil e fica para a pedida do autor adiado para o próximo aí temos o requerimento 16 de 2015 do deputado Sócio de Cavalcante que requer a realização de um seminário nacional para discutir o PL 1775 2015 que trata sobre o registro nacional com a participação das seguintes autoridades desembargador Getúlio de Moraes Oliveira presidente do Tribunal de Justiça Distrito Federal doutor Marcos Vinícius Furtado que ele presidente da OAB nacional Rodrigo Janot procurador-geral da república doutor Paulo Camarão assessor estratégico do TSE e o doutor Eduardo Ramos Luiz diretor da SPEN que está aqui presente inclusive então para encaminhar o requerimento o autor deputado Sostnes você dispõe do tempo para o requerimento seu presidente sem dúvida nenhuma essas audiências públicas feitas até aqui tem trazido luz e elucidado muitos de nós que pertencemos a essa comissão até aqueles que como eu cheguei aqui muito muito receoso e na primeira minha fala na nossa primeira sessão estava muito receoso porque me pareceu um projeto muito inspirado e falei isso com o nosso ministro Afif Domingos no modelo venezuelano que me causa alguma causava alguma estranheza mas eu acho que com o desenrolar das audiências públicas e entendo que com a disponibilidade do TSE no diálogo e eu acho que essas coisas são o que vão dirimir essas dúvidas das verdadeiras motivações e o que pode estar por trás de tudo isso e não nos transformando em nenhum pombo inocente aqui eu acho que nós temos um colegiado de deputados e deputadas comprometidos com a melhor causa para os brasileiros buscando a simplificação nessa questão de documentação de maneira responsável de maneira a produzir uma gestão muito responsável para com os estados e o país e não prejudicando nenhum dos entes envolvidos nessa questão e nos surgiu uma inquietação de ampliar ainda mais além das audiências fazer um seminário mais amplo eu sei que vossa senhoria vossa excelência que nos preside com maestria nessa comissão tem as habilidades pelo seu histórico político e tudo para isso e eu só contribuindo com essa comissão gostaria de propor um seminário mais amplo algo maior com as figuras já listadas por vossa excelência que eu tenho certeza que ainda vão contribuir ainda mais para o aprimoramento desse projeto para as nossas conclusões não serem de maneira precipitada nem conclusões de maneira seletiva mas chegarmos a um a contribuir com o nosso relator de maneira muito equilibrada consciente e que esse projeto de lei saia sem o mínimo de deformidade possível e se possível sem nenhuma deformidade que saia dessa comissão essa é a nossa intenção e por isso proponho gostaria da quiescência dos pares aqui presentes para que nós possamos ampliar esse debate num seminário maior algo mais robusto e eu sei que vossa excelência vai conduzir isso com toda a maestria que lhe é peculiar eu coloco em discussão não tem quem queira discutir em votação se concordar permaneça como se acha aprovado quero parabenizar o deputado Sostles pela iniciativa acho que muito importante nós temos um evento do subtenente Gonzaga também uma audiência pública no dia 14 na assembleia legislativa de Minas Gerais que quero inclusive convidar os senhores deputados temos também um requerimento do deputado Júlio Lopes para um evento no Rio de Janeiro também e esse evento inclusive eu peço o secretário da comissão Zé Maria já para entrar em contato com o autor do requerimento do deputado Sostles e todas as providências para a gente poder realizar esse seminário que vai engrandecer não sei só para inclusive atender aqui a assessoria do TSE que está presente eles pediram para a gente inserir o nome de um editor de requerimento para uma pessoa indicada do TSE para que nós possamos incluir nesse seminário já foi aprovado o requerimento do camarão e ele como convidado ele tem não só prerrogativa de convidar e também ampliar e a gente constrói sem nenhuma dificuldade porque o TSE já está presente e o TSE não é camarão é a instituição então com todo respeito a camarão que é uma figura extraordinária mas então vocês como instituição tem toda a prerrogativa de acrescentar além da sua presença o também o outro convidado um técnico alguém que realmente seu presidente que fique claro lá o TSE que não é nada revanche contra a instituição muito pelo contrário é simplesmente algum cuidado desse parlamentar que passa muito mais pelo viés ideológico mas respeito muito a instituição e sabemos da grande contribuição que o TSE traz para esse país exatamente então só que fique registrado está sendo gravado que além que o TSE irá acrescentar dentro do requerimento mais outra pessoa para contribuir com esse seminário que vamos tomar todas as providências e obviamente que vamos precisar é que os órgãos enfim de ampla divulgação para a gente realizar ver a relação dos convidados enfim e eu tenho certeza que o requerimento do deputado Sostes só engrandece o trabalho desta comissão nada havendo mais atratado é que a área encerrada a presente reunião antes convocando reunião para o dia 3 do 9 de 2015 quinta-feira às 9h30 em plenário que será informado oportunamente com a seguinte pauta audiência pública com a participação dos seguintes convidados juíza Raquel dos Santos Cipriano da primeira vara da família de São João do Miriti Rio de Janeiro ex-senador Pedro Simão autor do registro civil único da lei para debater proposição em análise queria também comunicar aos senhores deputados e ao secretário a impossibilidade da reunião de realização de reunião na terça-feira em função do feriado de 7 de setembro as atividades só vão retornar então ficando só a reunião da quinta-feira na semana na próxima semana pela impossibilidade porque a maioria dos parlamentares estão retornando após o almoço então fica difícil a realização na terça-feira dia 8 de setembro ele vai te ligar é ótimo é bom você se conversou obrigado a nossa juíza não pode vir não vai marcar uma data pronto tranquilo muito obrigado não vai te chamar de palavra não vai te chamar de palavra não vai te chamar de palavra Obrigado.